Oi, galera! Bem-vindos ao canal! Eu sei que eu ando meio... Eu sempre falo isso, eu sempre falo que eu ando meio ausente, que não sei o quê, mas eu juro que eu tento postar vídeo, mas acontece um monte de coisa que acaba que eu não consigo fazer os vídeos, não consigo editar os vídeos, não consigo postar os vídeos. Ou é um, é outro, é outra coisa. Normalmente eu vou fazer um vídeo relacionado a esses golpes de falsos soldados militares. Falsos não, é falsos soldados americanos. E hoje eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou ler alguns dos prints, alguns dos screenshots que chegaram até mim, em conversas entre esses golpistas e algumas mulheres e homens, as suas identidades foram preservadas, ou seja, ninguém vai ser exposto aqui, E simplesmente o golpista será exposto e a técnica que eles usam, as frases que eles usam, os argumentos que eles usam. Então eu vou reagir a esses prints e vou explicar um pouquinho detalhadamente esses prints, né? O que você pode prestar atenção e ver se alguma dessas conversas aí coincide com uma conversa que você está tendo com um possível falso soldado. Então vamos lá começar explicando para quem é novo e não conhece o canal. Eu sou uma esposa de militar, eu sou a esposa de um soldado americano, eu moro nos Estados Unidos e tem mais alguns vídeos aqui no canal sobre o golpe do soldado americano. É a máfia nigeriana, não sei se dá para chamar de máfia ou uma gangue nigeriana, mas eu acho que é uma máfia porque é uma coisa muito grande. Então são homens, eu não sei se são mulheres também, mas geralmente são homens que se passam por soldados americanos para conseguir entrar em relacionamentos com mulheres e homens solteiros na internet com o único propósito de arrancar dinheiro da pessoa. Ou seja, eles vão usar N argumentos para fazer você mandar dinheiro para eles e você nunca vai ver essa pessoa porque essa pessoa não existe. Uma das coisas que eu falo primeiro antes da gente começar é não manda dinheiro. Dinheiro é a primeira coisa, assim que o assunto dinheiro surgir, não manda. Já fala que não tem, parte para outra. Ah, cara, mas ele não me pediu dinheiro ainda. Calma aí, ele vai pedir, talvez ele não peça de cara da mente dizendo, olha, eu estou precisando de tanto e tanto. Mas ele vai criar uma situação onde haverá necessidade de dinheiro, uma necessidade financeira. Muitas vezes são das tal das férias que eles dizem que estão precisando de um formulário e você tem que mandar uma carta, um e-mail para o superior dele pedindo como noiva, como namorado para ele ter férias e ir ao Brasil te ver. E isso você tem que pagar uma quantia. Eu vou mostrar dois exemplos dessa carta hoje, desse e-mail, né, que eles mandam. E, então, diretamente, ele não está pedindo-te dinheiro, não está te pedindo dinheiro. Ele simplesmente está dizendo, olha, você tem que pagar. Ou a pessoa do outro lado, né, o e-mail vai te responder dizendo que você tem que pagar para substituir ele, porque ele está aí em missão de paz e que não sei o que, não sei o que. Ou seja, você vai ter que pagar para poder ver essa pessoa, né. E no final você vai pagar esse dinheiro e ele não vai chegar porque ele não é essa pessoa que você está conversando, né. E tem o golpe do casamento também, em que ele fala que vai casar por um proxy, que é... eu não sei por que eu fiz proxy entre aspas, porque não é entre aspas, realmente o proxy existe. Existe essa possibilidade para soldados se casarem com pessoas quando eles não estão presentes. Isso acontece muito com soldados que estão na guerra, ou que estão no Afeganistão, ou que estão em zona de combate, com noivos aqui nos Estados Unidos, que eles decidem se casar. Então, tem como fazer isso. Mas ele vai te falar assim, ah, você tem que mandar um e-mail para o meu comandante, ou não sei o que, pedindo autorização para eu casar, e não sei o que, e custa 10 mil dólares. Não é isso, não. Não é nada disso, tá vendo? Mais uma vez, você vai ter que pagar para poder casar com o homem. Tem também o golpe da alfândega, que eles dizem que tem uma mala, uma caixa, que eles têm muito dinheiro, mas eles não podem movimentar esse dinheiro. Dinheiro que eles ganharam no serviço, não sei o que, qual a mentira que eles escolhem, e que eles têm que movimentar esse dinheiro, e que eles querem mandar o dinheiro para o Brasil, para você, para a pessoa, e depois eles vão no Brasil te encontrar e pegam o dinheiro. Aí eles falam que dentro dessa caixa tem iPhone, tem laptop, tem tablet, tem tudo que tem direito. E aí vai chegar a caixa, você pode pegar o que você quiser de dentro da caixa, tem joias, bolsas, e você pode pegar tudo que você quiser de dentro da caixa, e ele depois vai te encontrar e vocês ficam felizes. O golpe se consiste em, eles vão mandar a caixa, só que a caixa vai ficar presa em várias alfândegas. Toda vez que ficar presa em uma alfândega, você vai ter que pagar um valor para liberar essa caixa para ir, para chegar no Brasil. Aí a caixa vai para outro lugar, aí chega lá, você vai ter que pagar para a caixa ser liberada, para ir para outro lugar, para até chegar no Brasil. Ou seja, a caixa nunca vai chegar no Brasil porque não existe caixa. Eles vão ficar mandando foto para você, para te convencer de que a caixa realmente foi enviada, aí você vai se sentir parte de confiança. Só que a caixa não existe, não existe dinheiro, não existe nada. Ou seja, só existe o seu dinheiro que você está mandando para eles. Aí eles vão continuar usando essa técnica até você se cansar. E depois você tentar ir atrás do seu dinheiro é furado, porque você não vai mais ver o seu dinheiro. Também tem o golpe que eles usam uma pessoa como mula, ou seja, eles mandam dinheiro para você fazer lavagem. E isso é errado. Então não façam isso, é crime, lavagem de dinheiro é crime. Então eles vão mandar o dinheiro para você e você vai ter que mandar o dinheiro para outra pessoa, ou para comprar alguma coisa, ou simplesmente para você poder lavar esse dinheiro, né? E isso é crime. Então não receba dinheiro de estranhos, não mande dinheiro para estranhos, não mande documentos seus, fotos de documentos seus, dados pessoais, endereços, nada disso para estranhos que você conheceu na internet, por mais que você esteja completamente apaixonada, gente. Então vamos usar a lógica um pouquinho, ok? Não mande fotos da sua família, dos seus filhos, de nada disso, porque isso realmente é uma máfia. Então você não sabe por que eles vão usar os seus dados, ou as suas fotos, ou as fotos dos seus filhos. Pensando que essa máfia, eles usam esse dinheiro para financiar outras atividades, que são ilícitas também, né? Então pode estar financiando, sei lá, drogas, tráfico humano, tráfico de drogas, tráfico de armas, não sei, qualquer coisa, hein? Então pense nas piores opções e não mande dinheiro. Você viu a pessoa na câmera? Às vezes até quando você acha que está vendo a pessoa na câmera, não é. É uma gravação. Falar na câmera, ele mandou um vídeo para mim, e quando você manda um vídeo para mim, é ele conversando com o Instagram dele. Ou a pessoa original conversando com o Instagram, e ele simplesmente pegou aquilo e mandou para você, e você não sabe falar inglês, não entendeu, acha que ele está falando diretamente com você. Ou seja, se a pessoa não usar o seu nome, ela não está falando com você. Provavelmente é só um vídeo de Snapchat, é um vídeo de Instagram, que eles roubaram da pessoa original e estão mandando para você poder te dar credibilidade, né? Mas então vamos lá. O primeiro, eu vou ler aqui do laptop, porque como eu não estou usando câmera, o meu telefone está ocupado. Então está aqui. Esse e-mail, isso é um print de uma mensagem no Facebook. Dá para perceber, através desse print, de que a pessoa, essa tal de Watson, mandou um convite de amizade pelo Facebook para esse cara, e está agradecendo por ele ter aceito o seu convite de Facebook. Ela começa, Obrigado, estou feliz em conhecê-lo aqui, estarei disposta a abrir meu coração para saber mais sobre você. Está falando no masculino porque é tradução de Google. Ou seja, essa tradução do Google sempre está errada. Mas aqui ela já está dando a entender de que está à procura de um relacionamento porque ela quer contar alguma coisa. Então já fica atenta nisso. Outra coisa que está aqui chamando a atenção. Tenho 39 anos de idade, sou cidadão dos Estados Unidos da América, atualmente moro na Síria, onde fui designado para o meu dever. Soldados americanos? Não estão muito afim de ser soldados americanos. Eles são porque tem, alguns querem seguir carreira, por ele motivos. Mas não é uma coisa que eles ficam mostrando assim, olha, ah, oi, meu nome é tal, eu sou soldado, tá? Não é, não é muito isso. Quando chega na hora de perguntar o que você faz da sua vida, aí eles falam, ah, eu sou soldado e tal, eu estou em tal lugar. Mas não é uma coisa que eles, que eles sionem muito, até porque eles não têm essa necessidade. Você vai conhecer uma pessoa, o que você faz da sua vida, não, até você conhecer realmente essa pessoa, você falar muito da sua vida, não faz muito, muito sentido. E os americanos não começam conversa assim. Eu conheço bastante americanos, que basicamente, todas as minhas amigas aqui, são americanas, e, nunca é assim que uma conversa, uma conversa começa, né? Então, eu estou aqui. Ah, moro no Síria, porque Síria é um lugar agora que está em alta, então, os soldados realmente, esses falsos, vão sempre falar para você que eles estão na Síria, no Afegão, no Afeganistão, ou no Iraque, ou no Iêmen, na Namíbia, sei lá, na Nigéria, em algum lugar assim. Por quê? Porque para eles, eles não, seguindo a conversa, eles vão criar alguma situação, em que estar na guerra, assim, traga, pena, dá pena, né? naquele negócio. Ele está na guerra, gente, que horror. Eu fui designada para fazer o meu dever, o americano não fala isso, e quando se falar, ele vai falar que está lá, traduzindo no Google, vai dizer que está estacionado na Síria, porque quando eles vão para a Síria, se diz que ele está deployed, e quando você faz, or stationed na Síria, é uma coisa assim, está em missão na Síria. aí, serei verdadeiro, com a minha designação, em breve, e eu retornarei para o meu país. Essa frase, eu não sei muito bem, porque eu estava tentando falar em inglês, porque, a Síria, mas sempre a gente está falando que em breve vai voltar para o país, para os Estados Unidos. Conhecendo um ao outro, não leva anos, não leva anos. E eu te enviei mensagem em primeiro lugar, porque seu perfil me chamou a atenção, e eu vou gostar mais de saber sobre você, para ser um bom amigo com você, e lhe direi mais sobre mim, quando receber a sua resposta. Ou seja, tentando falar, já, vamos ser amigo, eu vou ser honesto com você, então, o seu perfil me chamou a atenção. Isso é uma técnica dele, de pegar no seu ego. Ele está tentando mexer no seu ego, porque eles vão atrás de pessoas, não vou dizer que é regra, mas 78% das pessoas são acima de 45 anos, das vítimas, né? Elas são acima de 45 anos, estão solteiras, estão viúvas, são mães solteiras, pais solteiros. Então, são pessoas que, às vezes, estão um pouco mais carentes. Aí, eles mexem naquele negócio, ah, eu estou à procura de alguém para ser esposa, para me ajudar a cuidar dos meus filhos, porque meu filho está no orfanato, que não sei o que, eles usam também dessa, né? E, então, se você recebeu algo do gênero, olha, a frase nesse texto, que é o denominador comum de todos os golpes, é, tenho 39 anos de idade, sou cidadão dos Estados Unidos da América, e atualmente moro na Síria. Essa é a frase que você sempre vai achar quando você estiver olhando esses prints. que as pessoas mandam. É sempre, é assim, sempre começa com essa frase. Americanos não falam Estados Unidos da América. Uh, uh. É, USA. Aí, aqui mudou, aqui mudou o print, né? Vou tentar colocar aqui desse lado. Eles já foram para o Instagram. Americanos não usam o Instagram. Então, quando você conversa com um americano e ele te sugere o Instagram, é porque ele já está conversando com outros, outras brasileiras, outros brasileiros, ou ele já tem alguma conexão com latinos, com a América do Sul. Porque aqui, nos Estados Unidos, você não precisa de WhatsApp. Aqui, mandar mensagem de texto é de graça. Já, já é há muitos anos. Então, e as pessoas geralmente tem, tem iPhone, tem Facebook, Messenger, tem Instagram. Então, não precisa de WhatsApp. WhatsApp é uma coisa mais para latinos, mesmo para brasileiros. e você procura no Facebook da pessoa. Assim que você adiciona na pessoa, vai lá ver quantos amigos a pessoa tem e desses quantos, quantos são brasileiros ou brasileiras. Porque isso já diz muita coisa. Americanos, eles vão ter família, amigos aqui dos Estados Unidos. Outros americanos, outros soldados que eles trabalham juntos. Então, não tem motivo para eles ter várias brasileiras ou vários brasileiros no, na, na página do Facebook deles. você pode ver também os likes nas fotos, os comentários nas fotos. Se for, tipo, muito brasileiro, você já fica com a pulga atrás da orelha. Mas vamos lá, voltar para o print. Obrigada pela sua resposta. Eu quero que você saiba que eu tenho mais 200% de confiança em você. Ou seja, mais uma vez, tentando te garantir de que ele está confiando em você e então é para você confiar nele também. Ou nela, nesse caso. Agora eu vou te dizer uma coisa que eu quero que você mantenha entre você e eu. Ou seja, uma coisa muito sigilosa para você. Ele está confiando em você. Ou seja, você vai se sentir mais especial da pessoa que você mal conheceu e está te confiando em você. Mas, nesse caso, você já fala, ah, não. Obrigada. Passo. Entre você, você não deve compartilhar isso nem com os seus filhos ou seus pais para a minha segurança, a sua e da minha bela carreira. onde que uma pessoa que você mal conheceu, que você mal conhece, vai confiar isso tudo em você simplesmente porque vocês conversaram alguns dias. É outra técnica que eles usam para te assegurar de que você está com a pessoa certa e você está conversando com uma pessoa legítima para você não ficar com dúvidas. Porque aí vai falar, eu estou botando a minha vida na sua vida. Eu estou colocando a minha vida na sua mão. Eu confiei em você por causa das nossas pequenas conversas, das minhas pequenas conversas com você. Preciso contar tudo sobre mim porque vejo que você faz parte do meu futuro. Ou seja, aí já está criando mais aquela sensação de longevidade do relacionamento. Então, você vai olhar e vai pensar assim, ah, então, ela está pensando que a gente vai ficar junto mais tempo. essa é outra coisa que é muito comum. Tipo, esse pequeno parágrafo aqui, eu acho que muita gente deve receber igual. Igualzinho. Porque às vezes eles não se dão nem o trabalho de mudar as frases. Eles pegam de um e mandam para o outro, mandam para o outro, mandam para o outro, mandam para o outro. E no final, você nem sabe. Tanta gente recebe a mesma frase. Aí vamos lá. Então, com relação ao que eu quero te dizer, na verdade, eu tenho cerca de 2.6 milhões de dólares. Eu já ouvi 2.6, já ouvi 3, 3 milhões, 4.5, junto com uma outra colega minha, uma outra amiga minha que também faz vídeo no YouTube. Ela faz mais vídeo que eu, então talvez seja mais informação nos vídeos dela. Mas vamos lá. Já ouvia 5 milhões de dólares, já chegou até 10 milhões de dólares. Aqui é uma empresa de segurança. Esse dinheiro é legal. Presta atenção no legal. Eu fiz isso aqui, eu fiz isso desde que o plantão aqui. Mas eu não posso levá-lo ao meu país devido a minha posição. Não faz sentido. Se é legal, não tem problema você levar. Ok? Você não pode movimentar dinheiro ilícito, dinheiro ilegal. Se for legal, você explica de onde o dinheiro vem, você vai ter recibos, você vai provar de onde o dinheiro veio e você pode movimentar o dinheiro de bodas. Talvez você tenha que pagar imposto, alguma coisa assim, mas você pode movimentar, não tem porquê. Devido a minha posição. Eu também comprei alguns itens para encher a caixa. A caixa, entenderam? Vai tentar pegar você pela ambição. Então, esses itens também estão dentro da caixa para encobrir o dinheiro. 2,6 milhões de dólares em espécie, em dinheiro, é muita coisa. Tipo, é uma caixa bem grande. Então, você pode pegar qualquer um desses, qualquer um que você goste para seu próprio uso. Mais uma vez, tentando encher os seus olhos para você dizer, ah, não, então, vai ter muita coisa lá. Vou até poder pegar um pouco do dinheiro que ele nem vai perceber. eles são os seguintes. Quatro mãos de sacos de luxo. Sacos de luxo aqui eu vou assumir, vou supor que são bolsas de marca. Cinco conjuntos de joia de anel e ouro para macho e fêmea. Dois novos laptops da Apple. Três iPhones 6 Plus. Dois Samsung Galaxy Note 5 e um Samsung J7. Eu acho, eu vou assumir que esse parágrafo aqui já é copiado e mandado para muita gente. Por quê? Só o iPhone 6 Plus já não está valendo muita coisa. Então, o 3 não está valendo muita coisa. Acho que 3 iPhone dá um novo, um X. Então, dois Samsung Galaxy Note 5 também, acho que até saiu de circulação porque já está no 10. Um Samsung J7. Eu nunca vi esse telefone aqui. Nem sei o que é, mas eu imagino que seja velho também e já saiu de circulação. Então, a minha nota nesse aqui. Essa pessoa está tentando encher os olhos da pessoa com quem ela estava escrevendo para criar aquela sensação de ah, eu vou investir nisso, né? Ele vai receber essa caixa e vai vir com um monte de coisa para poder tirar o que eu quiser. E aí, depois ela vem, pega o dinheiro dela e a gente fica aqui junto, né? Porque está por causa do parágrafo anterior onde está escrito veja que você faz parte do meu futuro. Então, fiquem atentos nesse golpe da alfândega. Nunca vai ter caixa. Vai mandar foto, vai mandar recibo, vai mandar ordem de despacho. É tudo falso. Tudo falso. com a ajuda de uma outra pessoa que chegou até mim graças a esse golpe, ele descobriu que esse golpe, essas ordens de despacho são da Inglaterra. Então, geralmente, as mulheres são da Inglaterra, usam números ingleses. Outra coisa que dá para você perceber também, quando você conversa com a pessoa pelo Instagram, você pode ir no Google procurar de onde que o número é. Porque cada número tem um prefixo. Os Estados Unidos é 001. O do Brasil é 0055. Aí, depois, cada área tem, por exemplo, do Rio de Janeiro é 21. 005521. O da Inglaterra é 0044 ou mais 44. Então, você pode procurar o prefixo do número para você saber de onde que o número é. Se um homem diz que é americano e que está nos Estados Unidos, por que ele tem o número da Nigéria? Ou de algum país da África? Ou se ele está na Síria, por que ele tem o número, sei lá, da Nigéria? Entendeu? Você já vai fazendo essas pequenas ligações. O próximo é uma conversa entre uma moça que me procurou, a identidade dela também está preservada, e um desses scammers. Ela tinha chegado a mim e fez as perguntas. Nós fizemos algumas pesquisas juntas e descobrimos que era falso mesmo. Então, ela foi confrontar ele. Então, você pode ver aqui, tudo é uma grande mentira, uma farsa. Aí, ela agradece que descobriu a tempo e ele fala, minha rainha, eu te amo muito e penso em você toda vez. Aqui, e sou sempre grato a Deus que ele me deu você na minha vida. Eu te amo tanto, você é a melhor para mim como esposa. americanos. Americanos não falam assim, eles são mais secos, eles não têm esse tipo de romance nas palavras. Então, não é uma coisa que eles vão fazer. E se o cara for de verdade e você está falando que ele é mentira, que ele é fake, ele vai poder te provar que ele não é fake. Ele não vai ficar falando, ah, aqui, porque você ainda está pensando assim, eu te disse que você vai me ver em vídeo, talvez amanhã ou no próximo você ainda não queira acreditar em mim. Esse negócio do, talvez você vai me ver por imagem de vídeo ou chamada de vídeo amanhã, é outra técnica que eles usam. Te levar em banho marinho. Falar, por isso que eles dizem que estão nessas zonas de combate. Por quê? Eles vão falar que é guerra, então não tem internet, não tem chamada que eu não posso ligar, o meu comandante não deixa eu fazer chamada, eu não posso, não sou autorizada, eu posso perder o meu emprego, você quer que eu perca o meu emprego por causa disso, você tem que acreditar em mim. O meu marido, para quem não sabe, ele esteve no Afeganistão até março, ele ficou lá nove meses e nesses nove meses a gente só não se falou cinco dias, quatro dias, não, cinco dias, porque foram tipo dois dias e meio até ele sair daqui e chegar lá, se acomodar, comprar um chip, iniciar a internet para poder me ligar e depois dois dias e meio que demorou dele sair de lá até aqui, então quando ele saiu de lá ele tirou o chip de lá e não funcionou mais, ou seja, não tinha mais internet para ele se comunicar comigo, mas durante o período todo ele sempre me chamou, sempre me ligou, quando a internet não estava funcionando ele ia no USO, que é o USO, que é tipo uma casa lá de suporte aos soldados, então tem internet de graça lá, tem computadores de graça lá para as pessoas usarem, telefone para ele ligar, então ele sempre manteve contato comigo, claro, algumas vezes acontecia algum imprevisto, jogaram uma bomba na antena, a internet caiu, alguma coisa assim, mas ele sempre dava um jeito de me dizer, olha, aconteceu isso e isso, não vou te desligar agora, mas eu te ligo depois, então dizer que o comandante não deixa, que eu não sou autorizado a te ligar, que eu estou numa missão top secret, é treta, porque se é top secret ele não vai te falar que ele está numa missão top secret, porque ele não pode falar que é top secret, entendeu? Seguindo a lógica. Aí eu quero ver seu rosto, eu disse que os vídeos não são permitidos aqui, baby, estou fora do acampamento, não, não estou dentro, não posso fazer videochamadas agora, mentira, já passamos por esse negócio, mentira. Aí ela fala, esqueci de falar, tem uma amiga casada com um soldado americano e ela conversou bastante comigo, essa seria eu. Geralmente quando vocês jogam, vocês falam que conhecem alguém, eles já ou bloqueiam você, ou vão embora, ou te xingam, depois bloqueiam, ou só bloqueiam, porque ele já vê que deu para você fazer as perguntas e isso dá para você desmascarar essa pessoa. Ai, ela falou, você está dizendo assim, por favor, tente me entender, porque eu não quero cair em problemas aqui no acampamento. Eu prometi a você que vou falar em vídeo, mas não é agora. Para ele cair em problema por causa disso, é porque ele ia estar ligando durante o horário de trabalho. Durante o horário de trabalho, você não pode ter celular, eles não podem estar com o celular, então ele não podia nem estar escrevendo para ela, porque não pode usar celular. Então, e claro, cara, tem tantos outros motivos para entrar, para ter problema, e demora para esse problema, porque passa por uma série de avaliação e várias pessoas se sentam lá e fazem um mini julgamento para ver qual vai ser a punição. E você não vai ser mandado embora do exército só porque você está falando no telefone, né? Agora aqui vem o tal do e-mail pedindo, né? Contactando, pedindo para o soldado ter férias. Quando o soldado vai para uma missão dessas, ele não sai de lá assim. Ele vai com todo mundo e ele volta com todo mundo. Então, se você está falando com um que fala eu estou na Síria, mas eu posso colocar férias para ir te ver aí no Brasil, você já sabe que é mentira. Mentira, não pode. Porque senão eu tinha colocado lá para o meu marido vir aqui passar o Natal comigo e não foi assim. Não pode. Quando vai, vai e fica lá. E só volta quando alguém morrer. Tipo, mãe, pai, esposa, filho. Quando um desses aí membros da família assim direto morre, aí sim eles deixam voltar. Mas você paga a sua passagem. Aí está aqui, né? O e-mail que a pessoa trocou com o tal do sergeant, né? Com o tal major sergeant, né? Está aqui no final MCGT, major sergeant. Aí aqui a tradução, né? o seu noivo Steve Allen ainda é o serviço ativo, né? O serviço ativo é quando um soldado trabalha em tempo integral. Tem os soldados da reserva que eles trabalham acho que é um final de semana por mês e uma semana ou um mês por ano, uma coisa assim. Eu não sei direito como é que a reserva funciona, mas eles não trabalham todos os dias. E os soldados ativos eles trabalham todos os dias. Eles estão sempre ativos, né? E não pode sair sem concluir ou terminar o seu contrato com o bem-estar militar da ONU. Ou seja, welfare, the United States welfare, UN military welfare. Isso não existe. Esse UN military welfare não funciona. Não existe. A única coisa que existe é NATO, que aí no Brasil acho que fala OTAN, e Department of Defense. Departamento da Defesa, né? Para conceder sua licença de férias, tome nota dos seguintes termos e condições. Isso não existe. Não existe. Esse negócio de termos e condições para a noiva, namorada pedir férias. Não existe. Ah, não. Mas, não. Não existe. Não é assim que funciona. Você estará comprando um substituto de soldado ativo que permanecerá para cuidar dos seus deveres enquanto estiver fora para que ele não seja terminado, né? Perder o emprego. Mentira. Não se compra assim. Você não compra um e coloca no lugar do outro para ele ir de férias. Não. Não, 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 não. Mas, mas, não. Ok? Não. Você me mandará uma cópia do seu cartão nacional de identificação, a identidade ou a habilitação e o seu endereço. Não façam isso. Não façam isso. Ok? Não façam isso. Eu não sei se a pessoa chegou a mandar, mas se chegar um e-mail dessa nota aqui para você, não mandem. You will make a total payment of $3,000. Você fará um pagamento total de $3,000. Gente, como qualquer outro trabalho, férias, tem que ter. Se você trabalha, você merece férias. Você trabalha um tanto de dias para você ter um tanto de dias de férias. Então, você não paga para ter férias. Ok? E esse negócio de vai cobrir o formulário de missão, um check-up de médico e o resultado e o bilhete para a passagem. Não. ele compra a própria passagem. A pessoa compra a própria passagem. Mas, como voltou no início, quando a pessoa está em missão no Afeganistão, na Síria, no Iraque, ou qualquer lugar, acho que até na Somália, não tem isso de tirar a férias no meio. Não tem. Não é. Isso não é uma coisa de que, ah, mas o seu marido não tem. Quando vai, vai. A menos que uma pessoa aqui morra. Ok? Aí, aqui, eu vou dar um exemplo de formulário de férias. O fake, né? Aqui está pedindo 252 mil dólares. Isso porque eu acho que ela falou que não tinha o dinheiro, os 3 mil dólares. e ele falou, ah, tenta de novo, manda lá um e-mail falando que você não tem esse dinheiro todo. Aí, eles abaixaram para 200, para 2.520 dólares. Não, não é. Falso. Tudo que você, todos esses documentos que você vê, que eles mandarem para você, é falso. São falsos. Esses documentos, assim, com o emblema que eu não sei o que, Washington DC, e... É falso. Tudo que você pode procurar no Google. Você vai no Google e coloca Fake Leave Request Form. Eu vou deixar escrito aqui. Fake Leave Request Form. Que vai aparecer lá, Fake. Vários. Vários fakes. Isso aqui são só, acho que, três exemplos que eu tenho. Mais um que é fake, né? Fake, 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 fake. Fake, tipo PowerPoint fake. Mais um aqui que é fake. Fake, fake, fake. Esse aqui tem... Esse aqui é tão fake que tem até o emblema da Casa Branca. E a Casa Branca não tem nada a ver com o Exército. Com isso, a gente termina aqui esses que eu tenho. Eu tenho mais, só que alguns têm algumas informações que eu não quero mostrar, né? Da pessoa, da vítima. Então, não acho legal. Pra poder preservar a identidade das vítimas, eu conseguir tirar esse aqui. Tem mais. Se eu receber mais que der pra garimpar, eu monto mais um. Mais um vídeo. mas eu vou deixar também o formulário original. Gente, o formulário de férias original que vai estar aqui. Como vocês podem ver, ele não tem nada a ver com esses formulários que vocês recebem, que andam circulando aí. O original é assim, básico. Simplesmente você tem que colocar os seus dados, o endereço, aonde que você vai estar durante as férias. a pessoa, outra pessoa, a noiva, a namorada, a esposa, não tem nada que preencher esse formulário, não tem nada que pedir. Até porque não é vida real. Se uma esposa, uma noiva, uma namorada, um namorado manda um e-mail pra um major sergeant, pra um superior do soldado pedindo uma coisa dessa, ele vai rir. Ele rir. E vai, tipo, falar pro soldado ter mais um dia de trabalho. Ah, você vai trabalhar até tarde hoje. só por causa disso. Só por causa da gracinha. Porque, assim, que não é quem tem... Se eles trabalham pro exército, eles têm que lidar com o superior deles. A gente não tem que ir lá pedir morada também. Quando o soldado pede pra fazer... Ele quer tirar férias, ele vai pegar esse formulário, ele vai preencher esse formulário, ele vai no primeiro sergeant, no first sergeant dele, vai dar o formulário. E aí o first sergeant vai ver se tem... Se ele é necessário durante esse dia, ou se ele não tem dia suficiente de férias, ou se vai ter algum treinamento importante aí. Ou se ele tem algum problema pro processamento administrativo porque ele fez alguma coisa de errado, ou ele tá acima do peso porque isso também influencia nas férias. E aí ele vai deixar aprovar ou não. Você não pede nada. Você fica torcendo pra ser aprovada pra você ir pras férias. Mas não tem nada disso. Mas eu espero que esse vídeo tenha esclarecido algumas dúvidas que vocês possam ter. Se vocês continuarem tendo mais dúvidas, deixem aí nos comentários. mas não conta muito, muito, muito não nos comentários pra você também não se expor tanto. Porque os comentários são públicos, então todo mundo vai ver. Manda lá uma DM pra mim no Instagram. Eu tô sempre de WhatsApp. Eu não tenho WhatsApp, então eu não vou poder usar. Mas manda lá no Instagram uma mensagem. Se eu conseguir te ajudar, eu ajudo. Mas eu também faço isso de graça, né, gente? Eu não recebo nenhum pagamento pra isso. O YouTube não me paga. Então eu faço quando eu posso, quando eu tenho tempo. Então não dá pra vocês ficarem me cobrando muita coisa porque eu faço isso aqui é de graça, né? Eu faço quando não dá. Quando não dá eu se espero um pouquinho. Mas eu acho que se você chegou nesse vídeo e você acha que tem alguma coisa errada, assiste os outros vídeos, vá no canal da Adri que ela tem mais uns vídeos que também podem ser bastante bem esclarecedores pra vocês. E é isso, galera. Não esquece de deixar o like, de se inscrever no canal, de compartilhar a sua história sem dar muitos detalhes, lógico, na sua parte. E se você tiver algum, mais um formulário que você recebeu ou algum novo golpe que aí que tem, manda uma mensagem pra mim lá pra gente poder alertar as pessoas pra elas não caírem nesse golpe e não perderem dinheiro e não financiarem essa máfia. Porque que eu te amo. Tchau. 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 Amém.